O segundo homicídio do ano foi registrado aqui em Rio Claro ontem no final da tarde. A cidade de Rio Claro registrou ontem à tarde o segundo homicídio de 2020. O crime aconteceu em frente a um bar que fica na rua 6, com a avenida M55 do bairro do Jardim Progresso. E por coincidência, ontem, no comecinho da tarde, eu passei em frente a este local. Segundo informação da Polícia Militar, através de informações de testemunhas, Andrew Wellington Palmer, ela tinha 37 anos de idade, estava dentro desse bar, quando o indivíduo chegou em uma motocicleta, estaria com capacete, chamou pela vítima do lado de fora e da sequência já efetuou os deslaros, que atingiram a região da cabeça da vítima. O acusado fugiu da sequência e, pelo menos, as informações até agora é que não há informações sobre a autoria deste assassinato. A vítima fatal morava ali no Jardim das Flores, que é um bairro do lado da região do Grande Cervezal. Segundo informação da Polícia Militar, a vítima fatal, o rapaz que foi assassinado, ele era egresso do sistema prisional e já tinha passagens por furto, roubo, tráfico de drogas. A motivação do assassinato ainda é desconhecida. A equipe da DIG, Delegacia de Investigações Gerais da Polícia Militar, está trabalhando no caso. Peritos e também as autoridades de plantão estiveram no local e já começou a investigação. O corpo foi encaminhado ao IML, Instituto Médico Legal do Necrotério Municipal, aqui de Rio Claro, que fica aqui ao lado, para o exame do legista. O caso de morte suspeita foi registrado agora há pouco, 4h25 da madrugada, aqui no plantão policial permanente. A polícia veio com o delegado de plantão, doutor Haroldo Cesario de Deus. Encontro de cadáver, hoje de madrugada. Hora da comunicação, 4h25 da madrugada de hoje, agora há pouco, com esse tempo de chuva. Vítima fatal, uma jovem, de 23 anos de idade, que residia em um bairro da região oeste, aqui da cidade. Segundo informação da Polícia Letar, a vítima foi encaminhada à UPA da Avenida 29, por volta das 23 horas. 23 horas e 26 minutos, a vítima estava em um estado muito delicado, grave, foi transferida para o PSMI, ao lado da Santa Casa de Rio Claro. Duas da madrugada de hoje, veio a óbito. Era uma jovem, uma moça parda, solteira. Morte suspeita, encontro de cadáver, mas eu consegui apurar o motivo da morte. É um caso isolado. Só estamos divulgando, porque foi registrado um boletim de ocorrência. ato infracional, tráfico de drogas menores, no tráfico de drogas aqui em Rio Claro, Rua 11, com a Avenida 62, 62, bairro Vila Olinda, ponto de venda de tráfico de drogas, ontem às 4h25 da tarde. O menor detido pela guarda, segundo o principal, tem 16 anos. Ele mora próximo do Lago Azul, hein? E ele estava na Vila Olinda, e com ele os guardas apreenderam, doce de pedócio de cocaína, R$ 68,00 em dinheiro. Tem um caso aqui de ameaça de morte. E é um fato que foi registrado em boletim de ocorrência, e existe, sim, essa curiosidade, e nós, do trabalho de repórter policial, de jornalista profissional, temos que divulgar o tipo de informação dessas. Mas é claro que não vamos aqui divulgar nome de ninguém. Mas é um fato que tem que ser destacado. O fato foi registrado em uma empresa do Distrito Industrial de Rio Claro. Ontem, 4h40 da madrugada, só que a hora da comunicação aqui no plantão policial, aqui na Rua 12, com a Avenida Saudade, foi registrado pela vítima por volta às 8h da noite. A vítima é um rapaz de 25 anos de idade, ele reside na região norte de Rio Claro, ele trabalha nessa empresa, junto com outro rapaz, de pele negra, 1,85m, de altura forte, e, segundo o BO, teria 38 anos de idade. A vítima relatou ao delegado de plantão, ao escrivão, ao investigador, e também ao escrivã, o seguinte, que ele trabalha ao lado desse rapaz, e nunca mexeu com o rapaz, sempre tratou bem o rapaz, e não sabe qual o motivo, que o acusado lhe trata mal, e lhe agride durante o turno de serviço. Inclusive, lhe agrediu com um soco na costela, e disse mais, se a vítima falasse para o patrão, o acusado iria matar a vítima. Que coisa, não rapaz? Boletim de ocorrência, registrado ontem à noite, aqui no plantão policial permanente, da Polícia Civil.